Olá, tudo bem? Meu nome é Mariana Torres, eu sou psicoterapeuta reencarnacionista e coach para o fortalecimento da autoestima feminina, principalmente daquelas mulheres que decidiram colocar um fim em seu relacionamento ou se encontraram aí no meio dessa decisão, desse confronto de emoções. Eu tenho 30 anos, sou mãe de dois filhos lindos, dois meninos maravilhosos na minha vida, duas bênçãos, e tenho uma história forte nessa caminhada, nessa trilha aí sobre separações, uma experiência boa que eu resolvi transformar em metodologia para você conseguir se desvencilhar dos momentos iniciais que toda separação causa. Momentos esses em que ficamos perdidas, angustiadas, deprimidas, sem conseguir vislumbrar um horizonte, sem conseguir buscar um caminho, ter um direcionamento, trilhar uma nova jornada. E eu aqui agora vou nesses vídeos compartilhar com você um pouco da minha experiência e em quatro etapas te explicar um processo em que você consegue dar clareza, direcionamento e sair feliz para essa nova jornada na sua vida, para esse novo caminhar que agora com certeza você não consegue visualizar coisas boas, porque você ainda está preso nas amarras das emoções do passado, das emoções passageiras. Então vamos lá saber qual é a primeira etapa desse processo? Vamos lá! Esse processo de quatro etapas, ele consiste com base na minha experiência, na minha experiência pessoal, eu acredito muito muito que sirva também para você, é um ajuste que nós vamos estar alinhando aí, mas foi muito do que eu tracei dentro das minhas vivências, das minhas separações anteriores. A primeira etapa que eu irei aqui desmiuçar para você nesse vídeo é sobre assumir as falhas. Não é fácil assumir erros, mas é necessário fazer esse reconhecimento. todos nós somos passivos de erros, o ser humano é da natureza dele falhar, porque através dos erros nós construímos as nossas experiências de vida, construímos a nossa maturidade, a nossa sabedoria e só através da experiência, da vivência é que a gente consegue construir a nossa vida, o nosso dia a dia, aprendendo, amadurecendo e nos tornamos melhores a cada dia. Esse, para mim, é o grande objetivo da vida, ser um pouco melhor a cada dia. E dentro da relação, quando termina, o que um busca é culpar o outro por tal ação, culpar o outro pelo fracasso, pelo término, pela conclusão do processo, pela conclusão do relacionamento em si, ao ponto final que chegou. E eu costumo dizer que quando uma relação termina, o ponto final já foi dado muito tempo. Separar os corpos, separar de casa, é o ato final, é o jogar toalha, é o desistir, mas o ponto final já é dado muito antes. E quando isso acontece, eu convido você, que está passando por esse processo, a dar um primeiro olhar sobre onde você falhou. A princípio, o mais comum, não vou dizer normal, mas o mais comum, é que as pessoas, elas olhem o outro, onde o outro errou, o que o outro fez, as consequências dos atos do outro. Apontar o dedo é mais fácil do que vasculhar os seus erros. Mas você não consegue mudar o outro. Você só tem domínio sobre o seu comportamento, sobre as suas mudanças. E são essas as mudanças que vão fazer com que a sua vida tenha uma nova trajetória, a partir do fim. Cria-se um recomeço de algo novo. O novo dá medo. Não é todo mundo que tem coragem de se abrir para o novo. E esse medo nos aprisiona. Esse medo nos faz com que a gente fique preso no passado, remoendo as emoções, reafirmando aquelas culpas, sentenciando a outra pessoa, se vitimizando diante de toda a situação. E não é isso o interessante. Eu acredito, dentro da minha visão reencarnacionista, que o relacionamento é um acordo. É um acordo. E esse acordo pode durar o tempo que for determinado por ambas as partes, para o crescimento de ambas as partes. Às vezes é determinada a situação e ponto. E não é porque o ponto foi dado que dali vai surgir o inimigo, que dali vai surgir o desprezo, que dali vai surgir a afronta. Não, pelo contrário. Se a ação do outro foi tão danosa para você, se afasta. E peça que a outra pessoa se afaste também. Mas, traga o perdão para a sua vida. Se perdoar e perdoar o outro. Porque nós somos seres humanos. Estamos aí para errar. Pode acontecer com qualquer um. E o que a outra pessoa, de repente, cometeu, foi um erro. Mas quantos erros você não vinha cometendo com ela? Inconscientemente. Ou até consciente. Só que, sem querer enxergar. Sem querer fazer as mudanças necessárias, para que a relação permaneça e continue. entender que o outro tem um trajeto de começo, meio e fim na sua vida. Nenhum relacionamento é eterno. Porque a gente não é eterno, quanto o corpo. As relações eternas são dadas durante o espírito. As afinidades energéticas. relações humanas, elas não são eternas. A gente tem que, no decorrer da vida, construir esse ato também de despedida. De desapego. De olharmos um para o outro como uma escola. Eu tenho muito a aprender com meus familiares. Tenho muito a aprender com a família que eu crio. Tenho muito a aprender com as relações sociais que eu estabeleço. E assim, assim como também tenho a ensinar. Então, se você começar a olhar a separação, o fim de um relacionamento, deste modo, assumindo as tuas falhas, os teus erros, e aproveitando esse reconhecimento para poder minimizar e potencializar as tuas qualidades e minimizar as tuas fraquezas, você consegue sair disso melhor, muito melhor do que você entrou. Você consegue me entender? O exercício que eu convido você a fazer. Ele é um exercício muito simples. Precisa só que você tenha em mãos uma caneta e um papel. Um papel em branco. Pode ser com linha, sem linha, enfim. Traça, nesse papel, uma linha na vertical, dividindo em duas colunas. Numa coluna, você vai escrever forças. Na outra coluna, você vai escrever fraquezas. Na coluna de forças, você vai listar todas as suas qualidades. Todas as suas qualidades. Que as pessoas reconhecem que você tem e que você reconhece. Se você não consegue listar uma, pense em alguém que acredita, que acha, que contribui com fatores positivos, falando que você é assim, por isso, por isso, por isso. Pense em fatores, em elogios, em como as pessoas te veem. Se você tem dificuldade, se você se sente desafiado a se olhar positivamente. E a mesma coisa, faça. E aí, escreva. Suas qualidades para você vão infinitos, vai infinito. E aí, no outro lado, você vai escrever as fraquezas e a mesma coisa. Se você não consegue enxergar as suas fraquezas, visite situações em que você saiu do controle. Visite situações em que você ficou emocionalmente debilitado. Visite situações em que você se sentiu desorientado, desnorteado. Desnorteada, desorientada. Visite situações assim. E escreva aí as suas fraquezas. Dentre tantos, no mínimo 10. Por favor, gente. No mínimo 10, querida. 10. Se esforça, que eu sei que você consegue 10. Liste 10 para cada uma. Foque em 5 de cada lado. Foca somente em 5. Aquelas 5 que são gritantes. De repente, as 5 fraquezas que culminaram para o fim do teu relacionamento. Ah, ciúmes, intriga. Da sua parte, tá? Estresse, muito estressada. Nervosa. Enfim, são qualidades e fraquezas. São forças e fraquezas seus. E qualidades é a mesma coisa. As 5 mais... As que as pessoas mais notam é que você realmente reconhece. Coloque aí, separe 5, liste 5 dessas todas que você escreveu. É importante escrever todas, tá? Porque não é que você vai listar 5, só que é porque você tem essas 5. Não. Vou explicar o porquê no decorrer do exercício. Mas é importante que você liste todas possíveis. Para que você faça o seu reconhecimento das tuas fraquezas e das tuas forças. Isso é um processo de autoconhecimento. Saber quem se é. É muito importante se conhecer. É muito importante entrar dentro de você e de vasculhar o ser que você é. Assim você consegue direcionar muito bem a tua vida. Com base nas tuas forças. Eu sei que eu tenho forças assim, assim, assim. Eu sei até onde eu vou, até onde eu consigo chegar. E às vezes a gente até se surpreende porque vai muito além daquilo que a gente imagina. E as fraquezas são a mesma coisa. Então para essas 5 que você listou de qualidade, você vai potencializar elas no seu dia a dia. Você vai reafirmar e reforçar para você mesma o quanto que você é, de repente. O quanto que você é generosa. O quanto que você é carinhosa, amável. Sendo com outras pessoas, oferecendo dessas suas qualidades para outras pessoas. E para si mesma também, tá? Por favor. Se você conseguir ser muito generosa, muito amável, muito carinhosa com você. Você também está fazendo um bem enorme a você e a todos que estão ao seu redor. E as fraquezas, lógico, a gente não vai esquecê-las. As fraquezas você também vai trabalhar. Trabalhar as 5 escolhidas. Mas é minimizando elas. No seu dia a dia, procurando dentro das suas relações humanas. Seja no emprego, seja na família, seja com os filhos. Enfim. Você vai minimizando essas fraquezas. Se você listou aí que você é uma pessoa que tem um temperamento muito curto. Um pavio curto. Um temperamento explosivo. Você vai diminuir isso. Vai minimizar isso no seu dia a dia. Como? Busque ferramentas. Busque se acalmar. Busque saber como que você se acalma. Se conhecer. Ah, eu me acalmo ouvindo música. Eu me acalmo lendo. Eu me acalmo meditando. Eu me acalmo respirando. Eu me acalmo... Eu me acalmo... Conversando. Enfim. Se conheça. Esse é um convite pra você entrar dentro do campo do autoconhecimento. E, como primeira etapa aí, como primeira etapa do processo, reconhecer as tuas falhas. Nesse exercício de fraqueza, você faz isso. Reconhece. Assumir as tuas falhas. E não precisa chegar pra outra pessoa e falar, ah, eu errei, eu errei. Se você quiser, ótimo. Você vai tirar um peso enorme de você. Mas se não quiser, não precisa. Esse peso vai diminuir, com certeza, também. Só você reconhecendo, afirmando isso pra você. Eu errei, eu me perdoo. Eu perdoo quem errou comigo, porque somos seres humanos pra ser vigiado. Então, esse é o primeiro vídeo da série de quatro vídeos. Aí, talvez eu grave mais um, uma mais, uma mais, uma além. Porque são... Eu quero explicar as quatro etapas em vídeos curtos, diretos, explicativos, práticos. Pra que você sempre saia daqui com uma tarefa, uma tarefa a realizar. Esse exercício é uma tarefa. Eu espero ganhar o feedback dele. Saber aí, o que que ele te ajudou e o que que ele não te ajudou. E se deu sucesso, se não foi. Enfim, comentários, críticas, elogios são bem aceitas aqui. Espero que você tenha gostado do meu conteúdo. Tenha gostado dos outros conteúdos que eu ando postando. Seja um artigo, seja mensagem, seja vídeo, seja e-mail. Eu gosto de receber aí o retorno de vocês. Deixe comentários, curta, compartilhe esse vídeo pra quem você acredita que precisa ouvir essa mensagem. Se inscreva no meu canal pra que você receba todas as novidades. E força, 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 minha linda, você consegue. A vida é uma grande jornada. E pode ter certeza que você tá ainda a pés de caminhar muitas coisas boas. Tá ok? Um grande beijo. Gratidão por estar aqui me acompanhando. Fiquem com Deus e abençoe. Fiquem com Deus e abençoe.